Sim, sim, eu vou aumentar já, só um minutinho que eu já aumento, aqui a entrada feita, pega a eliminação, o Broke cai também ali nas mãos do Twists, o Nico, o Jax fica tentando se reposicionar sozinho contra quatro jogadores, difícil, pega o primeiro, derruba também o Twists e finaliza aqui. Esse fica já um pouco machucado, vai tentando fazer a entrada aqui pelo Breaking Bad, o Jax pega o dele, passagem feita, cai também o Twists, troca feita pelo Ren, tem mais gente por aí, o Nexa cai também, e aí o Nico que estava ali um pouco machucado, olha só pelas costas, o Hunter, duas eliminações pra conta dele, ficou difícil, ficou difícil, ficou difícil, não, ficou pá, ficou pá, e olha só, vai ser pego de costas, aí complicou a vida. Aí, pego de costas, finaliza o round. Gostou? Oh, pode analogia aqui, passagem feita por fora, o primeiro jogador foi eliminado, era o Kerrigan que estava por ali buscando informação, o Nico se reposiciona, um jogo difícil aqui pra Faze, né, tinha ali a possibilidade de buscar uma vantagem de três pontos. Fica agora numa situação bem complicada, uma vez que tem jogador a menos já, já tá ali com dois jogadores vivos apenas, o Broke e o Twists, o Broke que tá aqui no Metal esperando... O Code tá muito mal, o que é isso, mas o jogo nem começou ainda. Só o jogo não começou. Ainda tá, a gente tá aqui no terceiro round, calma. Calma, que tem muito pra acontecer, lembrando que esse é o mapa de escolha da Faze Clan, e eles estão do lado menos favorável, né, então é importante aqui pelo menos cinco pontos aqui, pra poder trazer uma segunda metade boa. Olha aí, o Twists pegou a eliminação pra cima do primeiro, faz a passagem pra dentro do Bomb 7 da B, o Nexa tá por ali, é perigoso porque ele tá muito marotado. Ele tá num posicionamento forte, derrubou o primeiro, cai também o Twists nas... Mas é um run ao vivo. É, gravação. Olha só, passou de costas o Nexa, pega a eliminação pra cima do Kerrigan, desconta na sequência o Broke, mas tem gente muito bem posicionada, tá aí. O Rain foi eliminado, ficam ali com dois, agora apenas um, somente o Code 0 a vivo, ele crava no Beb. Eliminação do Hunter pra cima, no Metal aqui, esperando o posicionamento, vai fazer a abertura, abre e pega o Hunter, abre e pega o Hunter, tá aí de lado pra você. O Hunter caiu ali nas mãos do Broke, C4 colocada no solo, lá dentro da B, o Nexa tá na marcação, não tem como invadir por enquanto, 4 contra 4, C4 foi ao solo, e tem um afterplate interessante pra trabalhar aqui. Round muito importante pra equipe da Faze, porque Amarelo vai começando a conquistar aqueles pontinhos mágicos, né? Vai chegando próximo ali, chega no quinto ponto, já é um bom número já por parte de TR, mas o 6 é o must do must, né? O melhor de todos, né? Se fizer 7 então, aí já complicou a vida da G2 jogando do lado terrorista, quando acontecer a metade do round, e não dá tempo, viu? É avançado ali, tá colocando muita informação, pegou o primeiro, vai trocando muitos tiros, cai nas mãos do Broke, Kerrigan vem pela região do fora, vai deixando aqui um pouco de bagunça, passa o primeiro twist, caiu, a abertura feita, cai também com o G0 e Broke nas mãos do Nexa. E aí sobra somente o Kerrigan contra 4 jogadores, fica muito difícil, eliminado pelo Hunter, esperando pra ver se alguém vai abrir, se alguém vai fazer bagunça, abertura feita, todo mundo! Isso, Ney do Hunter, 3 jogadores caem, Nexa desconta pra cima do Rain, e finaliza pra cima do Broke, complicando a vida da Phase, né? Talvez não espere esse tipo de jogada. Exatamente, não costuma avançar tanto assim, né? A equipe da G2, mas tá funcionando, por enquanto aqui, contra a equipe da Phase, tá funcionando bem. E a C4 vai ser posta ao solo aqui, o Nico tá ali por cima, deixa a C4 no chão, consegue efetuar pelo menos o plant da C4. Nexa, Nico e Jax contra Broke e Twists, tem o jogador Nexa que tá muito bem posicionado, tá ali próximo ao duto. Complicadíssima a situação aqui, porque mesmo com a C4 no chão, foi avistado. Tem um afterplate bom a trabalhar aqui, a equipe da G2, né? Exatamente. Bom, aqui ó, é um round complicado, viu, amarelo? Tem que tomar cuidado, né? Olha o Twists, que isso! E o sexto ponto seria inacreditável, seria muito bom aqui, Kerrigan, Broke eliminam dois jogadores. Hunter descontou, mas foi abatido por ali, o Nico deixa uma HE muito boa pra cima dos jogadores da Phase. A C4 tá no solo, último round da primeira metade, tem sim a possibilidade de trazer o round. Vem o Jax aqui pela região do Cat, posicionamento é muito bom, Broke pega o Broke, aliás, pega a eliminação pra cima dele. Dois jogadores contra quatro. Tem um forte posicionamento, tem total vantagem aqui, a equipe da Phase Clan é só trabalhar com cautela, é só deixar os jogadores abrirem. O Nexa pega o Reign, faz a primeira eliminação, cai nas mãos do Twists, sobrando somente o Nico, que foi finalizado pelo... O Vitality vencendo hoje a equipe da Ence, sobe pra primeira colocação com três vitórias. A Nip também pode alcançar a terceira vitória, mas joga contra a equipe da Maus Sports. A Arantes pedindo pra aumentar o som, aí vai ficar todo mundo surdo. Se eu aumentar mais que isso, aí todo mundo vai ficar surdo, literalmente. Vou mandar aqui um abraço e um beijão pra Lia Schmidt, tá lá acompanhando a gente também. Pro Momo FPS, grande amigo, irmãozaço. Também pro SV Grafa, que tá por ali também. Salve pra todo mundo que tá por aí, bom dia, bom dia. Round amarelo, a equipe da Phase, num 3x3. 3x3 e com muita vantagem, né? Porque tem o domínio do Bomb, tem a C4 no solo, o Coldzera tá muito machucado. Ele tem ali o kit defuse, mas tá muito machucado, né? Tá numa situação bem complicada aqui. O Kerrigan vai tentando fazer abertura, derruba o primeiro, o Reign cai nas mãos do Hunter. Avanço feito aqui pela rampa dos demais jogadores, já tomou a HS. Esse Coldzera descontrolado do outro lado também. Tem a passagem feita, os dois jogadores vindo por aqui. Vai deixando o jogador cego, troca de tiros. Fica sozinho contra o Kerrigan, ele recarrega a sua arma, tá difícil. Joga muito bem, o Jack se garante o décimo ponto. Pegou muita informação, tinha muita gente por ali. E olha o Nexa, o Nexa vindo pelas costas por aqui, né? Foi amistado pelo Coldzera, vai trocando tiros. Coldzera não consegue encaixar os seus disparos. Toma! O disparo do Broke, Coldzera finaliza. A C4 tá sendo plantada num 3 contra 3, porém é um round. Que isso? Hunter do Zon, taps pra cima do Broke. Vai tentando mais uma vez, pega também o Coldzera. Twists desconta. 2 contra 1, um round dificílimo, né? Não tem nem defuse nas mãos do jogador Twists da FaZe Clan. Ele vai buscando contato. Ele vai tentar pelo menos tirar um pouco da economia que tinha feito. Mas o Jack finaliza o round. Todo mundo ali avançando pela saída do troféu. O Broke entra por aqui, pega o primeiro, o segundo. Vai caindo todo mundo. Três jogadores eliminados por ele. O Broke restando ali. Pegando a eliminação pra cima do Amarok. E aí o Jack sozinho contra 4 jogadores. Já dificulta a situação. Provavelmente aqui o nono ponto da FaZe Clan num round básico, né? Aquele rush, aquela tentativa de rush por ali frustrada pelo Kerrigan. Já deixa a equipe da G2 impossibilitada de pontuar por enquanto. É, e o 7 ele tá falando no eco, né? No econômico, ali no... É difícil, hein? Esse estouro da B aí é complicado. Eu não teria essa capacidade pra... Não, mais 50%. Mais 12, né? Olha, 7. É, e o Amarok já desconta por aqui. Faz o avanço. O Rain foi pego pelo Nico também. Coltzeira caiu. O Broke tá ali fazendo a marcação pelo Cat. E, Napa, é um round que ficou esquisito porque o jogador da... Tem dois jogadores ali bem próximos a B. E o Jack está vindo pra A. É um round que fica bem esquisito por aqui. É um round complicado pra equipe da FaZe. Tem que saber e tem que identificar bem rápido essa investida da equipe da G2. Olha só, Twists. O Twists pega duas eliminações. Caiu o jogador no bombe. Acredito que ele não tem ouvido. Vai colocar C4 no solo. O Kerrigan sozinho. Caiu nas mãos do Amarok. Ponto da G2. Movível. Porque algo dessa magnitude não pode ser carregado toda hora. Pergunta feita pelo Caos. Você vê quem apareceu ali? Não. Thiago CFA mandando uma mensagem pra mim. Faz um bootcamp com o Kerrigan e ensina ele. Thiago CFA. Ah, já voltou, né? Cadê a minha criptomoeda? Já voltou, né? Cadê meu dinheiro? Ele vai sumir de novo. Voltou do Caribe, né? Foi fazer lá uma festa no Caribe e agora tá aí, né? Marquem ele aí, viu? Pode marcar. Thiago Underline CFA. Isso mesmo. Olha o Niko pra cima do Kerrigan. Caiu o Codizera. Twists pedrada pra cima do primeiro. Rain foi eliminado. Oito segundos restantes. Precisa evitar o plant da C4. Precisa avançar. Pegou o primeiro Twists. Pouco tempo restante. Vai pra cima dele. O Hunter pega a primeira eliminação. Hunter finaliza o jogo. Agora os jogadores da G2. Passagem feita. Codizera não conecta. Broke vem no avanço. O Janks consegue a eliminação por cima do Codizera. A devolução ali do jogador Broke. Vem na passagem. Codizera já foi eliminado nesse início de round. A tentativa de entrada aqui, aparentemente, inicialmente pra A, Napão. Inicialmente pra A. Vem ali e já tem uma eliminação de cada lado, né, amarelo? Eu tô com um, 59, 58. Tamo junto? Tá juntinho. Tá cravado. A gente sempre coladinho, né, pá? Delícia. Um gando no seu pescoço, como sempre. E por aqui, amarelo, fez uma pergunta ali. Eu não vi quem era. Se tinha jogo de brasileiro hoje. Por aqui, não. Por aqui, não. Tem jogo com brasileiro. É esse jogo de agora, da Fizziclan, com o Dizera atuando. Precisa melhorar o jogo, viu? Não teve uma boa atuação no mapa da NUC. No mapa de escolha do seu próprio time. Mas tem outro campeonato rolando e vai ter brasileiro na tela. E aí, a gente não vai fazer a cobertura, infelizmente, né, amarelo? Mas por aqui, a gente segue com os jogos das 8 da manhã, que é esse de G2 e Face. Às 11h30, nós temos mais um encontro marcado com Nip e Maus Sports. E às 3h da tarde, Zayu e seus amigos contra Alu e seus amigos. E olha o que aconteceu aqui, Napa. Sem tempo. Tem tempo e morreu. Tem tempo e morreu. Tem aqui uma informação muito importante sobre o Irmã e ao vivo. Só acabar esse round, a gente já passa. Que isso? Olha o twist! Exatamente. Por aqui, eles fizeram um exec pro A, tentando enganar ou fazer um corte de rotação pra equipe da Face. E olha só, Codizera pegou na pokebola. Vai, amarelo! Pegou a eliminação ali, o tordeiro. O REN derruba também o segundo adversário. Era o Niko que vinha fazendo essa passagem. Aventura. Codizera! Duas pra ele, a terceira no round. 3x0, Napa. A região do Nip, a C4 vem voltando. Vai ser pra A. E olha a leitura que faz a equipe da Face. Muito interessante, porque os jogadores já rotacionam. Já fazem a rotação. Twists aqui pela cabecinha. Vai tentando efetuar os disparos. Brock com duas eliminações. Um espeto. Twists mais duas. Cai também o jogador Niko. Ele pediu. Ah, eu quero um mais dez. Deixa eu ver. Eu acho ele. Não, eu ainda não. Eu acho aqui o... Passagem. Pondizera pega o primeiro. Cai na sequência. A Nexa fez a eliminação. Niko pega o Twists também. E aí, a C4 já vai vindo pro bomba da A. Vai sendo posta no solo aqui pelo Nexa. Planta escondido. Planta, assim... Com medo. Aparentemente ali do jogador da G2. E a Phase Clan resta, Napa. Tentar recuperar, de repente, o equipamento e guardar o que tem. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, né? E a galera ali, ó. O Miojin132. Gravou, meu Nick? Apareci aqui. E é mais dez. Vou dar aqui o prazer de descobrir o que é o mais dez. Miojin. Aquele é o Miojin132. Aí, me achou que eu tenho mais dez. Olha só o Hunter. O Hunter tá com tanta fome de kill que ele tá matando até os companheiros. E aí o Raine vai pra cima e vai tentar fazer bagunça. Vai tentar fazer bagunça. O Raine consegue uma eliminação. E vem com tudo aqui. Os quatro jogadores destantes vão esperar a Flashbang ali pra poder fazer a abertura. Vem a Flashbang e a abertura do Kerrigan. Coldzera derruba o primeiro. Deixa muito machucado por aqui os demais jogadores. O Raine derruba o primeiro. Cai também o jogador na mão da Coldzera. Amarok sozinho. Coldzera. Lento agora da equipe da Phaseclan. Raine pega o primeiro. Três contra três. Tem ainda um posicionamento muito forte. O posicionamento único. Eu acredito que seja o mais forte de todos. Aí, Twists desconta. Broke pega também o dele. Fica o Nexa sozinho. Vou fazendo abertura. Twists consegue a eliminação. Vai dar tempo ou não vai? E agora, Napa? Nem vou falar. Não vou falar. É o nono ponto da frente. A Phaseclan deu um tempo também no limite. Jogando aqui no round de fita. Olha o primeiro. O Hunter consegue a segunda eliminação. Se reposiciona. Pegou Broke e Twists. Muita vantagem agora para a equipe da G2. Round de complicado aqui para a equipe da Phase. O Hunter fez. Olha só. Três eliminações para ele. Isso, amarelito. Difícil. Round complicado. Se postou melhor ali o Hunter. Conseguiu fazer um bom avanço na região ali. Do tapete agora, né? Conseguiu ir para o MF. Fazer aquela eliminação do Kerrigan. Antes do campanário, né? Amarelo me sube. É, se o outro topo também está aí. Então, se você esplanar seus... Primeiro e conseguir a eliminação na trade kill. Vamos aí. É, e o Coldzera está ali cravado. Só uma abertura do Pistel. Cai nas mãos do primeiro jogador. Pica na C4. Foi eliminado o primeiro. Twist sensacional. Que bala! Está com muita paventura. Avanço feito. Hunter morreu ali sem nem entender o que estava acontecendo. Troca feita pelo Gex. Vai caindo a casa da equipe da Phase. Fica sozinho o Coldzera contra dois jogadores. Pega o primeiro. Nico foi. É batido ali na smoke. Tem um contra um. Coldzera contra a Maroc. A C4 está dropada. A C4 está dropada. O Amarok entende que talvez o Coldzera esteja ali pela região do Nip. Coldzera vai abrindo. Ele viu o jogador Amarok já. Tem ali a vantagem de posicionamento porque ele sabe onde está seu adversário. Coldzera! Garante! Pegando pelo 3D. Foi ali o Twist fazer a marcação. O Broke vai buscando espaço. Cai nas mãos do primeiro jogador. Três contra dois agora. Complica um pouco a situação. Mas o Twist tem um bom posicionamento. Esse timing foi visto ali pelo Jax. Desconto Coldzera. Ele contra dois jogadores. Nico e Hunter contra Coldzera. Ele faz a abertura. Pega o primeiro, Nico! F.A. Ia te pagar hoje, mas apostei tudo na Face. Ah, Thiago. Tá certo. Você foi para Las Vegas e gastou tudo no cassino. Seu criminoso, não tem mais o que falar para você. Bora! Bora, Lele! Bora! Chat só com o emote. Manda aí. Manda bala. Porque está precisando a equipe da Face aqui. Aqui são três vivos, rapaz. Dois vivos apenas. Caiu também o Rain. E aí Coldzera contra cinco. Ele pega o primeiro. Pega também o segundo. Vai tentar colocar a C4 no solo. Vai fazendo o plant da C4. O Hunter vai com tudo para cima dele. Ponto da G2. 16x13. Fica com a MD3. E vence por 2x0 a equipe da FaceClan.